Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Estou aqui com uma linda HR de ano aí 2012. Aí o baú todo inteiro, gente. A pintura está toda uniforme. O carro está bem extra, viu? Bem bonito mesmo. Vamos dar um giro aqui. A HRzinha bem bonita, gente. Aqui, ó. Aqui, ó. Ok, gente. Aí, ó. Está com a porta lateral aqui instalada por conta do banho aí de anúncio. Tá, gente? Está aqui, ó. Vou mostrar aqui a parte interna aqui do baú. Deixa ele dar uma puxadinha. Ele vai puxar aqui, gente. Para abrir aqui o baú pela parte de trás, tá? Vamos mostrar logo o baú. A parte interna do baú. Aí, está vendo, gente? Isso constata que o motor está... De partida está perfeito. Passou a chave aí, já pegou imediato, tá, gente? É passar a chave e pegar, tá? Olha aí como vocês podem estar vendo aí, ó. O baú. Todo inteiro. Ele abriu aqui. Vamos ver agora o interno do baú. Aqui, gente, ó. Por dentro e por fora. O baú todo inteiro aqui, gente, ó. Olha aí, ó. Todo inteiro o baú. Vamos mostrar aqui um pouco aqui no interno aqui... Interno aqui da cabine. Tudo bom, amigão? Aqui, ó. Opa, tudo bom? Aqui, gente, ó. Aqui, ó. Os bancos. Todos inteiros aqui, ó. Todo inteiro. Amigo que está carregando aqui o celular. Então, é isso aí, gente. Vou falar aqui com o amigão aqui, ó. Bora! Ele vai voltar aqui, o carro aqui. Deixei ele só estacionar direitinho o carro aqui. Aqui, ó. Deixa eu falar com o amigo aqui. Olá, bom dia. Tudo bem, amigão? Eu falo com quem? Com o Ramiro. Ramiro, fala aí as novidades aí que o povo precisa saber desse carro. Tudo bem? Tudo bem. A HR 2012, como você já falou, a diesel, baú de 3 metros de comprimento por 1,80 de altura, que é um dos maiores da classe. O carro é todo revisado, tem direção hidráulica, está todo em dia, IPVA pago, documento de transferência já na mão, ainda é do verdinho, só ir para o cartório transferir. O carro é todo revisado, a parte de turbina, de motor, suspensão não bate em nada, toda prontinha para trabalho. O carro nunca carregou mais do que 800 quilos, porque sempre carregou tecido, né, confecção. Então, é um carro pronto para trabalhar. Só botar combustível e andar. Deixa o contato aí. O contato é 81-DDD-989-24-7804. Ramiro. Você desapego também, ouviu? Isso, correto. Então, é isso aí. Agradecendo aí ao amigo Ramiro. Então, gente, os interessados, entre em contato aí, como vocês viram aí, o carro está todo extra, baú. Se você quiser colocar a carroceria, só tirar e colocar, para o que você quiser. Valeu, Ramiro. Então, os interessados, entre em contato aí. Valeu. Valeu.